Vamos repercutir os acidentes registrados no fim de semana na região. É incrível, né? Como dia de segunda tem muito homicídio, muito crime contra a vida, tentado e consumado, mas tem muito acidente também, né? Foi encontrado o corpo do motorista de 37 anos, que morreu depois que a carreta conduzida por ele saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O caso aconteceu na MG111, próximo ao trevo de São José do Mantimento. A Alessandra Garcia está de volta para falar agora desse acidente, né, Alessandra? Por favor. É isso aí, Nico. Esse acidente, como você disse, aconteceu ali bem próximo ao trevo de São José do Mantimento e foram os bombeiros que encontraram o corpo do Tiago Bottini da Fonseca, de 37 anos. Esse acidente foi na sexta-feira, mas os bombeiros só localizaram o corpo no sábado. As equipes precisaram de um guincho para retirar toda aquela ferragem. E o Tiago estava debaixo dos destroços ali da cabine e ele estava, Nico, com politraumatismo. De acordo com a polícia, esse acidente, né, que aconteceu na sexta-feira, aconteceu da seguinte maneira. O Tiago, ele vinha da cidade do Espírito Santo, a cidade, vou pegar certinho o nome aqui para você, a cidade de Colatina. Ele saiu da cidade de Colatina com sentido a São Paulo e depois de uma curva, ele teria perdido o controle, saído da pista e descido uma ribanceira de cerca de 60 metros de altura. Essa carreta, ela estava carregada de carne. Um adolescente de 11 anos que estava no veículo, de acordo com a polícia, foi atendido pelo SAMU e foi encaminhado para uma unidade de saúde em Santana do Manhuaçu com suspeita de fratura no pé, Nico. É. Esse acidente também é uma coisa que leva muita gente. E é profissional, né? A vida dele é toda ali na estrada, né? Que tristeza. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação aqui no BG.